Boa tarde, a nossa aulinha agora é de português e a partir de agora está sendo gravada. Vamos lá então. Caderninho semestral, hoje nós vamos fazer a fixação da letra X, atividade de Axérocos 22. Fixação da letrinha X. Antes de começar a atividade, nós vamos escrever o nome completo, tá bom? Bem bonitinho, respeitando que é maiúscula, o nome, a primeira letrinha é maiúscula, o sobrenome também, tá? Tem que ser diferenciado para a gente entender que é a letra maiúscula. Então vamos lá, capricha na letrinha. Nome completo. Fixação da letra X. Vou dar um tempo porque eu quero que vocês caprichem, né, exercitem o nome completo. Completo. Amém? Quem já estiver terminando o nome completo, lembra que também temos que fazer a data e o primeiro ano B. Hoje é dia 5, tá, gente? 5 de agosto. O nome completo. Primeiro ano B. E a data 5 de agosto, 5 do 8 de 2020. Leia e copie as palavras com letra por cima. Olha bem, gente, é muito importante, mesmo quando não estiver aqui na aulinha com a tia Márcia, se vocês forem pegar um caderninho para fazer uma atividade ou dever de casa, é muito importante ler antes de escrever. Nós temos que saber o que nós estamos escrevendo. Então, é muito importante. Eu leio para depois eu escrever. Eu leio e compreendo, tá? Então, vamos lá. Eu usei alguns símbolos para vocês saberem. Em cada linha vão ser três palavrinhas de acordo com o símbolo. Então, vamos lá. A primeira linha. Vamos ler junto com a tia Márcia. Repetindo a primeira linha. Segunda linha. Terceira linha. Chale, bexiga, roxo. Terceira linha. Caixote, mexido, lixo. Quarta linha. Lixeira, ameixa, abacaxi. Última linha. Xenha, peixe, faxina. Então, vocês vão escrever três palavrinhas em cada linha. Podem começar. Caprichem na letrinha. Tabelinha do lado para observar e fazer a letrinha cursiva corretamente. Vamos lá. Caixa. Faixa. 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 Caixa. Faixa. Faixa, baixo. Então, nós fizemos três primeiras palavras. Caixa, faixa, baixo. Agora, vamos para a segunda linha. Chale, bexiga e roxo. Vamos lá. Chale. 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 Bexiga. Eu escrevi chale. Agora, bexiga. Chale. 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 Primeira linha e a segunda. Primeira linha foi caixa, faixa e baixo. Segunda, chale, bexica e roxo. Terceira linha, caixote, caixote. Cai, xó, te. Cai, xó, te. Segunda palavrinha da terceira linha, me-xi-do. Me-xi-do. Quem tá adiantado, pode ir fazendo, olhando e fazendo, tá? Tia Márcio tá fazendo mais devagar. Vamos lá. Próxima palavrinha. Então, a terceira linha é caixote, mexido e li-xi-xo. Agora, nós vamos pra quarta linha. Lixeira, ameixa e abacaxi. Vamos lá. Lixeira. Li-xi-ra. 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 Próxima palavra. A-mei-xi-ra. 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 Li-xi-ra. A-mei-xi-ra. Agora, abacaxi. A-ba-ca-xi. Repetindo a quarta linha. Lixeira. Amei-xi-ra. A-ba-ca-xi. Lixeira. Amei-xi-ra. Amei-xi-ra. Agora, a última linha. Xenia. Observe que Xenia tem o X maiúsculo, nome de pessoa. E tem o acento circunflexo. Xenia. 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 Peixe. Xenia. Eu já terminei. Parabéns, meu amor. Peixe. Peixe. Faxina. Xenha. Peixe. Faxina. Repetindo, Xenha, Peixe, Faxina. Próximo. Vocês vão estar olhando e a gente vai corrigir. Caixa, faixa, baixo. Xale, bexiga, roxo. Caixote, mexido, lixo. Lixeira, ameixa, abacaxi. Xenha, peixe e faxina. Agora, exercício 2. Separe as sílabas das palavras com letra cursiva. Vamos lá, letra A. São quantas sílabas? Vamos bater palminha aí? Que eu bato de cá. Vamos lá. Me, xi, do. Quantas sílabas? Três. Então, vamos separar. Me, xi, do. 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 Agora, letra B. Me, xi, do. Me, xi, do. Me, xi, do. Me,xe. Me, xi, do. Me, xi, do. Letra A, me-xi-do. Letra B, re-me-xi. Letra C. Vamos lá, quantas sílabas? Vamos bater a palminha. Chá, Ró, P. Quanta sílabas, gente? Três. Chá, Ró, P. Chá, X com A. Chá, Ró, P. Chá, Ró, P. Agora a letra D. Vamos lá, ver quantas sílabas? Batendo palminha. Cai, Chó, P. Então, são três sílabas. A primeira é cai. C, A, I. Cai. C, A, I. Cai. Chó, T. Cai. Chó, T. Repetindo. Cai, Chó, T. Letra D. Cai, Chó, T. Então, já fizemos mexido, é mexe, xarope e caixote. Agora a letra é Xuxa. Então, vamos bater palminha. Quantas sílabas? Xuxa. Duas sílabas. Xuxa, o primeiro X é maiúsculo. Xuxa. Chu, Xuxa. 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 Letra F. Agora vamos ver quantas sílabas. Vamos lá. Pai, Chão. Pai. Na primeira sílaba. Pai. Pai. E a segunda sílaba. Chão. Pai, Chão. X, A, O, Chão. Pai, Chão. Letra G. Vamos ver quantas sílabas. Vamos lá. X, R, I, C. Quantas sílabas? Três. Então, vamos escrever. X, R, I, Fê. X, R, I, Fê. X, R, I, Fê. Letra H. Vamos lá. X, R, I, Fê. Quanta sílaba tem a palavrinha? Xó, Dó. Vamos ver. Xó, Dó. Quantas sílabas? Duas. Então, vamos lá. Xó. Acento agudo no segundo O. Xó, Dó. Ok, turminha. Nós separamos a sílaba das palavras mexido, remexe, xarope, caixote, xuxa, paixão, xerife e xó, Dó. Ô, Xí, a plancaça a gente vai fazer um, 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 que vai seguir e está em um outro bonito desse papel? Como, meu bem? Nós vamos fazer? Nós vamos fazer. Ó, vocês vão corrigir agora. Vê se todo mundo fez ok. Mexido. Se tiver certo, dá aquele Czinho de certo. Remexe. Xarope. Caixote. Xuxa. Paixão. Xerife. Xodo. Agora, numa folhinha de caderno, pode ser o semestral, se tiver muita folha. Se não tiver um caderninho com linhas, que vocês devem ter em casa, vocês vão copiar as frases com letra cursiva. Então, vamos lá. Copie as frases com letra cursiva. Uma folhinha, vou, sou no caderninho mesmo. Copie as frases. Copie as frases. O som de Z, o S, sozinho, no meio da palavrinha. Ele fica fraquinho e faz o som do Zá, Zé, Zí, Zó, Ju. Então, frases. Ouvir as frases. Ouvir as frases com... Letra cursiva. Pulo uma linha, faço um X, né? Para eu saber pular uma linha. E começo a primeira frase. Mamãe fez suco de abacaxi. Todo final de frase tem um pontinho. Pontinho final. Então, vamos lá. Caprichando na letrinha. Mamãe. Mamãe. Olha o tio em cima do A da mamãe. Mamãe fez suco de abacaxi. Mamãe fez suco de abacaxi. Mamãe fez suco de abacaxi. Estão escrevendo bem bonitinho, tá? Lembrando do pontinho final. Quando eu acabo a frase, eu coloco o pontinho. Vou repetir, hein? Mamãe fez suco de abacaxi. E... Pontinho final. Agora, a segunda frase. O xarope de morango é gostoso. Então, vamos lá. O... Maiúsculo, né? Começando a frase. O xarope. O xarope. O xarope. O xarope. D. O xarope. O xarope. O xarope de morango. O xarope. O xarope. O xarope. O R sozinho no meio da palavrinha faz ará, aré, ri, oró, oru, morã, com N faz rã, morã, go. Se não tivesse o N ia ficar morago, né? Então, com N faz rã, morango, o xarope de morango é, acenta agudo no E. Se não tivesse o acento agudo no E ia ficar E. Então, o xarope de morango é gostoso. Gostoso. Pontinho final. Pulando uma linha, eu escrevo a terceira frase. Papai pescou um peixe grande. Então, vamos lá. O P maiúsculo. Pá. Pá. I. Papai. Papai pescou. Pes. Pes. P. E. S. Pes. 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 Papai pescou. Pes. Papai pescou. Pes. Pes. Um, peixe, peixe. Grande, G, R, A, N. Grande, com E, D. Ponto final. Papai pescou um peixe grande. Vou repetir agora as três frases. Mamãe fez suco de abacaxi, o xarope de morango é gostoso e papai pescou um peixe grande. A nossa aula termina aqui. Grande abraço e até a próxima.